Muito bem, a gente continua falando do... Aproveitando, melhor dizendo, o Dia Internacional da Mulher, para trazer as informações, os dados, enfim, é um momento de reflexão também. A gente convida agora a socióloga Marcela Castro, que é também professora e pesquisadora na área de violência de gênero, violência contra a mulher, e ela integra a Rede de Observatório de Segurança Pública. Reúne oito estados e divulgou ontem um relatório que eu gostaria de trazer aí para vocês, a imagem desse relatório. Esse é um relatório que avalia toda a violência de gênero ocorrida nos últimos dois anos. Esse é o do Piauí, a gente tem o relatório nacional, que eu também gostaria de mostrar, para que a gente possa situar melhor a entrevista da Marcela. Esse relatório, ele traz todos os dados sobre feminicídio, violência de gênero em geral, nos oito estados pesquisados. Enfim, é um panorama, eu já até dei aqui alguns dados, como 586 feminicídios que ocorreram em 2023. E quando a gente vem para o Piauí, né, Marcela, a gente tem aí quase 80% de alta nas violências de gênero. É o que diz o relatório do Piauí. Se a gente pudesse mostrar o relatório todo no Brasil, foi enviado o print para você, da produção, para a gente poder ter a capinha, tá? Tudo bonitinho. Mas tudo bem, vamos lá, Marcela, bom dia para você. Bom dia, Cíntia. Bom dia também a todos os telespectadores do seu programa. Primeiramente, agradecer a você pela oportunidade de estar divulgando o Boletim Elas Vivas. Tá certo. Vamos lá, então, falar do Boletim Elas Vivas, enquanto o pessoal tenta encontrar lá para divulgar. Eu queria falar especificamente, Marcela, começando pelo menos, dessa alta de mais de 78% aqui no Piauí. Eu vi que no relatório vocês reconheceram o esforço do governo na aquisição de novas viaturas, mas ainda reconhecem que as delegacias especializadas, por exemplo, elas não têm estrutura. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse percentual, mas que também pudesse destacar aí o que vocês propõem para mudar esse quadro. Primeiramente, saudar todas as mulheres, nós mulheres, pelo Dia Internacional. Dizer que também não é uma data apenas vertiva, mas é uma data bem reflexiva. Foi muito interessante a abordagem que você fez no começo, ressaltando essa disparidade nas relações de gênero, onde as mulheres estão ainda muito longe de estar em uma situação igualitária ou equitativa nos espaços de poder. Quanto ao Boletim, no estado do Piauí, foi muito preocupante quando esses dados foram analisados e foi identificado um número bem assustador em situações de mulheres em condições de violência. Primeiro, destacar que isso perpassa tanto as diferentes denúncias voltadas aos casos de violência contra a mulher e também as tentativas e os casos de feminicídio. É perceptível que muitas mulheres, em decorrência também da divulgação da Lei Maria da Penha, da participação da imprensa em divulgar, e que as mulheres passaram também a denunciar seus agressores, sabendo que a gente ainda tem muito caso de subnotificação. Mas também um dado que gerou muita preocupação também foi as tentativas e os casos de feminicídio, que esses, de fato, foram bastante preocupantes, porque quando a mulher chega nesse ápice de violência, que é a mais severa de todos, que é o feminicídio, infelizmente não tem o que a gente poder fazer mais. Então, é o que a gente busca todo dia, para que essas mulheres não estejam em nenhuma situação de violência, sabendo que um feminicídio não surge do nada. Quando ele vai chegar é porque outras situações de violência aconteceram na vida daquela mulher. Então, é importante dizer que... Pois não, desculpe, pode continuar. Outros casos, as mulheres passaram a denunciar, mas no tocante aos casos de feminicídio, infelizmente, eles têm aumentado, e isso em todo o Piauí, com maior efervescência dos dados na capital, e também em feminicídio Parnaíba, em segundo lugar, mas é notório em todo o estado do Piauí. Então, na análise dos casos, a gente identificou que a iniciativa do governo do estado tem acontecido numa questão de viaturas, né, um incentivo da questão da patroa Maria da Penha, dentro desses casos. Mas há outra preocupação também, de como essa rede de atendimento, ela poder chegar às mulheres, principalmente às mulheres de classe popular, que muitas vezes elas se encontram em maior situação de vulnerabilidade social. Nós ainda identificamos ainda muitas questões estruturais e sociais em Piauí, quanto à questão da entrezinha, a questão da mobilidade urbana, a condição socioeconômica dessas mulheres de poder buscar esses serviços, né, sabendo que a gente tem muita gente engajada em desenvolver esse trabalho dentro da rede, mas sim a questão de estrutura, né. Por exemplo, as delegacias, nós sabemos que há muitas delegadas empenhadas em desenvolver esse trabalho, como há muitos técnicos também, mas carece de melhor estrutura, que um atendimento de lei realmente seja cumprido, que as delegacias possam ficar 24 horas nos bairros, né. Claro que a gente tem a questão da central de flagrante, mas a gente sabe que lá também é uma procura muito intensa, então seria interessante que essa delegacia funcionasse nos bairros, 24 horas. É importante também um trabalho humanizado nessa delegacia, né. Aqui eu não estou dizendo que as pessoas não façam seus trabalhos, mas a gente já identificou o mau atendimento em algumas delegacias, né. Não estou dizendo que sejam todas e nem todos os agentes escrivão, mas essa mulher, quando chega na delegacia, ela chega bastante fragilizada, né. Então, se ela não tem um atendimento humanizado, ela retorna ao ciclo da violência. Em outras instâncias também, o maior atendimento a casa-abrigo, aos centros de referência, né. Principalmente os centros de referência, tanto ele a nível estadual, como o nível municipal, carece de maior investimento, né. A Defensoria Pública, o Ministério Público, todos esses. Por quê? Porque esse trabalho em rede, ele vai chegar com uma maior estrutura e um trabalho humanizado a mais mulheres, e também ele vai sensibilizar os homens também, porque a gente não pode falar apenas para nós mulheres, né. Tem o trabalho de também ser feito aos homens. Primeiro entender que a importância de ter de leis de proteção às mulheres não é para ferrar os homens e as mulheres chegar e dominar e tirar os homens do espaço, como é muito comum em alguns pensamentos. Mas é dizer que também as mulheres, elas são sujeitas de direitos, são cidadãs, elas merecem tratamento, merecem ter o direito de ir e vir, tanto no espaço público como no espaço privado. Que infelizmente no espaço privado a gente tem identificado muitos casos de violência doméstica, né. É o que a gente chama hoje a atenção de muita comemoração, né. Parabéns às mulheres pelo seu dia, mas isso tem que ser um cuidado diário, né. O respeito às mulheres, a sua dignidade, né, o seu direito de ir e vir. Porque somente a gente, trabalhando a importância do respeito ao outro, respeito à diferença, a questão da igualdade de gênero, né, ou equidade, nós possamos estar desconstruindo essas práticas que são alimentadas, né, por ações misóginas, por ações machistas, que ainda são fortalecidas pela cultura patriarcal. E vai dentro das estruturas de poder, onde essas mulheres não estão, nesse espaço de decisão, e quando estão, não tem uma devida voz em autonomia, mas também nas relações micro, no seu dia a dia, né, no seu trabalho, na escola, que todos esses atos de violência, ela vai respingar em várias situações. Vai respingar na saúde, porque essas mulheres vão estar desencadeando os problemas, muitos deles de forma socioemocional, no seu trabalho, né, isso respinga na saúde pública, no seu desempenho no mercado de trabalho, na sua relação com os filhos, né, isso também mexe com os filhos, a gente tem crescido muito. Ófãos do feminicídio, que é uma pauta ainda pouco discutida, que a gente está levantando também, muitas crianças acabam se tornando ófãos de mãe, em decorrência do feminicídio. Marcela, desculpa, só te interromper um pouquinho, salvo engano, já existe no Brasil uma lei, recentemente, eu lembro que no Distrito Federal tem, já, já vale, inclusive, ófãos de feminicídio recebem uma pensão do Estado, e aqui no Brasil, acho que essa lei foi sancionada já, uma medida do governo, né? Ano passado. Ano passado. E aqui na Câmara também saiu uma lei também voltada, mas não foi ainda aplicada, né? Certo, precisa de regulamentação, né? Precisa de regulamentação. É, já foi pautada, parece que foi até aprovada, mas ainda não se foi, ainda não tivemos conhecimento da aplicabilidade, né? Porque tem a parte também burocrática, né, das coisas que poderiam acontecer. Então, é a discussão que vem à tona, né, que esses filhos, eles também compartilham desses espaços de violência no lar e acabam sobrecarregando. Então, essa violência contra a mulher, ela não fica apenas sobre a mulher, ela se desencadeia a toda a família e também a toda a sociedade, né? Por isso que quando a gente discute essa pauta da violência contra a mulher, ela é uma questão coletiva, é uma questão de direitos humanos e é uma responsabilidade de toda a sociedade, né? É a responsabilidade de nós, enquanto pesquisadores, da imprensa, dos pais, do filho, da escola, em trazer uma educação não sexista, né? Que a gente já tem essa oportunidade de estar discutindo, que meninas e meninas já percebam que eles também têm as mesmas, devem ter as mesmas oportunidades. Então, você havia perguntado o que a gente propõe, né? Além de um melhor investimento e qualidade nesse serviço da rede, também a gente sempre prisa a questão do judiciário, né? A gente ainda percebe a amorosidade nesse julgamento de processo. Sabemos que também esse judiciário precisa de estrutura, né? De mais profissionais e mais técnicos. Então, é toda uma situação, assim, macro, né? Que merece ser melhor investida, não podemos negar os avanços que tivemos, mas também é sempre aquela briga para que a gente possa também garantir esses direitos, tá? E para que essas mulheres, nós mulheres, possamos alcançar, né? Os direitos que temos para que eles, de fato, possam ser concretizados. Tá bom. Marcela, tomara que no próximo ano os números não sejam esses, né? Foram 202 casos em 2023, representando um aumento de quase 80% no Piauí, que é, assim, o Estado, dentro de todos os pesquisados pela rede de observatórios, o mais, que teve o maior acréscimo, o maior aumento dos casos de feminicídio. Isso também passa, como você bem lembrou, pela forma como a mulher, ela é, é, a forma como ela é tratada em todos os aspectos sociais. Desde a imprensa, né? A forma como se trata uma mulher nas reportagens de imprensa, até mesmo, claro, e aí, muito importante, nas políticas públicas. Querida, muito obrigada pela sua participação. Bom dia para você. Obrigada a você. Nós, da equipe do NUPEC, né? Que encabeça a rede de observatórios no Piauí, agradecemos a oportunidade. Desejar também um ótimo dia. e também, como um telespectador e parabenizou a abertura, foi muito pertinente essa sua abertura, principalmente ressaltar, né? Quando nós, mulheres, brigamos por esses espaços, é justamente para dizer que nós ainda estamos longe ainda dessa igualdade de gênero, né? E desse participar também dos espaços de poder. Muito obrigada e um bom dia a vocês. Bom dia. Pois é, o AB é um exemplo, né? Nunca tivemos uma mulher na presidência eleita para isso. Obrigada, Marcela. Bom dia para você. 7h49.